A 100 metros, vira a direita. É, com o GPS, muita gente se acostumou com este serviço de voz. Mas há algum tempo, aqui no Brasil, um carro já tentava levar um papo com o dono. Balada futurista na noite de Porto Alegre? Nada disso. A viagem é pro passado. Na década de 80, esse carrinho fazia o maior sucesso, principalmente por causa da tecnologia. Ele tem volante, com ajuste elétrico e até fala. Do lado de fora, faróis escamoteáveis e até neon. Tá lembrado? Não? Vamos acender as luzes? O Miura é o fora de série mais ousado já feito por aqui, a super máquina brasileira. Imagine isso há mais de 30 anos. Foi quando Aldo Besson e o sócio, os dois engenheiros mecânicos, resolveram se aventurar. Fecharam a fábrica de estofamentos e investiram tudo na montagem de um esportivo, com mecânica de fusca e carroceria em fibra de vidro. Foi difícil convencer até os compradores no começo, porque lá faz estofamento, vai fazer um carro, sabe? Então não havia muita credibilidade no começo. Mas o Miura acabou pegando entre os que queriam novidade e podiam pagar por ela. Coisa de 60 mil dólares, em anos de cotação alta, o que hoje daria em torno de 180 mil reais. Essa é a primeira geração do Miura Sport de 1977. Para muitos, a mais bonita de todas. O desenho arrojado tem detalhes marcantes, como a tampa do porta-malas de vidro e aqui na frente, em forma de cunha, bem na pontinha, faróis retráteis. Bate, quando eu tinha 15 anos, foi quando eu vi ele pela primeira vez. Aí desde então, eu digo, um dia eu vou ter um. Gino tem 10 e quer mais. O intuito meu é 17. O meu número é 17. Uma de cada modelo dos 11 com seus derivados. Entre os 11 modelos do Miura estão o Spyder, o Targa, o X8 com motor turbo e o inesquecível Top Sport, o mais sofisticado de todos. Everton tem um carinho especial pelo Miura. Ele foi funcionário da fábrica e comprou um dos últimos modelos, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos. Eu não uso ele dia a dia, não gosto de botar na chuva, não empresto, nem para minha mulher não empresto. Não empresto para ninguém. Nesse lado eu sou egoísta. Os outros podem pegar. Com a chegada dos importados, o Miura deixou de ser competitivo. Em 92, depois de 15 anos e quase 10 mil unidades vendidas, a fábrica fechou. Ficou uma legião de fãs, a maior delas no Rio Grande do Sul. E quando os loucos por Miura se juntam, é festa na certa, né, tchê? Valeu, Auto Esporte!